A música de carnaval talvez seja parte dessa sessão nostalgia que a gente de repente tá sentindo ou tá assistindo talvez seja saudade do tempo que a gente era mais inteiro sei lá que era mais despreocupado tempo que a gente ainda achava carnaval uma coisa maravilhosa porque eu não acho muito mais entende dizer ficar suando ali pulando por nada acho muito engraçado não eu admiro muitas pessoas que ainda conseguem se divertir no carnaval mas eu não perdi a paciência que eu tinha tentei assistir um desfile de escola de samba mas o desconforto era tamanho que eu realmente nesse dia passei a má televisão entende agora uma coisa que eu acho muito bonita no carnaval é que todas as pessoas cantam junto entende e ficam irmanadas assim e numa corrente muito positiva de alegria e tudo em geral elas são muito felizes então eu admiro o carnaval por causa disso e tem umas músicas de carnaval que realmente falam umas coisas bonitas umas coisas que que tem a ver por exemplo falou alô tá aí carmen miranda conta a história da tia carmen que era uma pessoa maravilhosa nega do cabelo duro sabe em geral são coisas muito meigas na época do carnaval se perde entende fica aquele tumulto aquela população as pessoas suando muito muito isso que muito confeta serpentina fantasia aqueles troços e a gente não percebe mas tem sempre uma coisa muito carinhosa muito muito quente nas letras de carnaval eu e muito ingênuo tudo sabe tudo muito puro muito bom então eu gosto de cantar música de carnaval por causa disso quer dizer eu e várias outras pessoas não é porque tá todo mundo cantando cantando música de carnaval para boa eu gosto muito pedro caetano eu gosto muitíssimo eu eu o e e Obrigado.